E o Yei tá forte demais, cara. Acho que ele tá com, o quê? 14, 15 abaixo. Herança de pai pedreiro a inchada. Tá aí, velho. Quem vai ficar com o carrinho de mão, né, velho? Olha, cara, eu não ligava pra isso, mas quando meu pai chegou no sexto filho, eu dei uma tiltada. O Yei foi o... O Yei, velho, calma aí. Calma aí que ele tá vendo a laça, né, velho? Caralho.